Você confere agora o grande lançamento do IARES da Toyota na Santa Emília Neuviário. Eu estou aqui com o gerente Samuel, um prazer estar com você. Neste dia que é um grande lançamento, muito esperado. Um dia de casa cheia, né, Lelinha? Olha só que loja movimentada, que bom que os clientes de Ribeirão e região estão podendo vir aqui até a Santa Emília conferir esse grande lançamento da Toyota, entrando num novo segmento de carros compactos, com acabamento, itens de série de categoria superior, a um preço super competitivo. A Toyota está oferecendo agora um design arrojado nesse carro, já oferecendo, além do design, pacotes já de itens de série desde a versão básica. E esse carro, Lelinha, vai ser oferecido nas versões hatch e sedã, motorizações 1.3 e 1.5 com câmbio manual ou CVT. CVT é um câmbio que deixa o carro mais econômico ainda, um automático que deixa o carro mais confortável e econômico. os três anos de garantia já sabidos da Toyota, um painel muito moderno, um design interno muito, é um carro muito confortável de se dirigir, regulado para o solo brasileiro, sua suspensão, baixo ruído interno, ele tem som com multimídia, já desde a sua segunda versão, Harman Kardon, de série, você espelha o seu celular, toda a conectividade que o mundo pede hoje, esse carro vai te entregar. Com toda a confiabilidade, segurança, agora com todo o luxo que esse carro vai te oferecer, você vai se sentir numa categoria superior ao tamanho do carro. Um carro que o cliente ia se sentir, eles usam o termo em inglês One Class Above, que é uma classe acima do que o carro te oferece, por um preço a partir de R$ 59.590, na versão de entrada, passando pelas outras versões, chegando até R$ 79.900, na versão top de linha sedã. Você tem um carro que você quando entra, vai se sentir com itens de série, banco, conforto, dirigibilidade, botão de partida, ar-condicionado digital, set airbags, você começa a se sentir numa classe acima do que essa categoria oferece. E por isso que você falou, o cliente está chegando e ficando surpreso, porque eu asseguro, ele mudou a forma desse segmento, ele está um carro que vai abalar o mercado. Gente, esse carro, ele parte de R$ 59.000, bom, até eu fiquei abalada. Ele parte de R$ 59.000, esse carro. Isso, a versão XL manual no hatch, que já vem com faróis de milha, roda de liga leve, rádio com Bluetooth de fábrica, ar-condicionado, todos esses itens principais, a partir de R$ 59.590, é incrível, o carro vai mudar o mercado. Olha isso, e esse carro está disponível aqui, de repente, para um possível test drive, de quem olhar e falar, poxa, eu quero conhecer de perto. Vem aqui na Santa Emília, nós já colocamos algumas versões do showroom, estamos recebendo mais já essa semana, temos um test drive aqui para você andar, conhecer o carro, nossa equipe está treinada, preparada, vamos avaliar seu usado, te oferecer planos de financiamento, um carro lançamento aqui, disponível para você. Com o gerente geral, o Vitor, comemorando este grande lançamento. É muito importante para nós lançarmos o Yaris, o Yaris é um carro novo, inovador, com novo design, ele prioriza a segurança, muita tecnologia, nos itens de série, muito seguro, com a confiabilidade da marca Toyota, com a segurança do nosso pós-venda, a gente está muito feliz em lançar esse produto aqui em Ribeirão e região. Esse carro vem já com roda de liga, controle de estabilidade, controle de tração, se o carro é automático, ele muda a marcha no volante, ele tem kit multimídia, conectividade com o mundo atual, que a gente tem aí, utiliza muita conectividade, ele tem muita conectividade, o som dele é maravilhoso, então assim, toda a expectativa do cliente que buscava num Toyota, no Yaris tem, isso é muito legal. Agora, isso faz muita diferença, né, porque você na hora de escolher um carro, é lógico que você vai olhar aí o design do carro, a segurança, a confiança, mas todos esses itens, Vitor, é o que compõe o todo do carro, né? A Toyota juntou a qualidade e a confiabilidade da marca e com itens de série, que é aquilo que o cliente esperava do carro. Venha conhecer o carro, realizar o test drive, tenho certeza que vai fechar um bom negócio. com o Mário Sérgio conferindo o grande lançamento da Toyota. Mário, você já estava aí na espera desse lançamento? Eu estava aguardando, viu, porque eu sou consumidor Toyota e é um carro que não tem o que falar, né? O Toyota, na minha opinião, é um dos melhores, né, que tem aqui no Brasil. Então, a hora que falaram que ia lançar esse aí, me interessou muito. E me conta, e o que você achou desse lançamento? Eu achei excelente, eu achei versátil, ele não é muito grande, ele não é muito grande, nem pequeno, ele tem um espaço bom, é um carro completo, viu? A Toyota traz muita tecnologia em todos os modelos e a gente vê que nesse carro, por exemplo, eles capricharam. Capricharam. Eles procuram acompanhar o mercado, né? É o tipo de um carrinho, não é SUV, mas ele vai competir nessa linha, né? Então, eles acertaram. Eu acho, para mim, que é muito bonito. E me conta uma coisa, você, então, já tem um Toyota e na hora de trocar, você troca por um Toyota de novo? Vou trocar por um Toyota de novo. Agora, eu estou vendo esse aqui, que é o lançamento, então vou fazer a opção de trocar por esse, que é um pouquinho a coisa menor.